Bom, as visitas aos presídios semiabertos voltaram novamente. Havia sido suspendidas as visitas, agora em uma nova decisão, volta-se novamente as visitas. Mas quem vai explicar mais sobre o assunto é o Leandro Delgado, que é gerente regional do sistema prisional aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais sobre essa decisão. Leandro, hoje decide voltar as visitas, amanhã isso pode mudar novamente. É algo que deixa até mesmo vocês e até os familiares, sem saber realmente, voltou ou não voltou, mas agora, talvez, voltou realmente. Então, a partir de hoje, tem uma nova portaria emitida pelo secretário Marcos do Rito, o secretário da Sejuz, onde autoriza a visita nas unidades prisionais que tem aquela área de visitação. Rolim de Moura foram todas as unidades contempladas, tomando todas aquelas medidas, no máximo 8 visitas por vez, todas as medidas sanitárias. Quanto aos policiais penais, eles estão de acordo? Porque até então havia-se esse questionamento, que muitos deles não queriam voltar devido a não terem tomado a segunda dose da vacina. Então, o embargo foi o próprio sindicato, ele entrou na justiça para liberar a visita após a segunda dose da vacina para os policiais penais. E aí a secretaria fez um levantamento, 99% dos nossos policiais penais já tomaram a primeira dose, então tem uma eficácia. E aí o secretário resolveu liberar a visita, a partir de hoje, dia 24. Na verdade, o cronograma, já tem esse cronograma, Leandro? Ainda vai ser feito por cada sistema prisional? Então, a portaria autoriza a partir do dia 24. Agora cabe o diretor se adequar, fazer o cronograma certinho para passar para os visitantes. Agora você conta, quanto gerente regional aqui do município, o que você diz quanto a essa situação? Porque é uma situação delicada, ao mesmo tempo que traz segurança para vocês, ao mesmo tempo há uma preocupação também. Então, nós temos a preocupação, por quê? Tanto com os policiais penais, né, e quanto aos apenados. Porque se tiver uma contaminação em massa, nós não temos estrutura e nem policiais penais para encaminhar esses policiais, esses apenados para os hospitais, né. Inclusive se manter eles internados. Então, nós temos a preocupação, né, e quanto aos apenados, 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 né, e quanto aos apenados. Obrigado.